O último arco se inicia com o desaparecimento de almas que viviam no distrito da Sereitei e com a morte de diversos Hollows. Eles não estão sendo purificados, eles estão sendo simplesmente eliminados. Juntando as peças do quebra-cabeça com todos esses fatos, Mayuri presume que os Quincy estão vivos e voltaram para buscar vingança. Eles culpam Yamamoto por não ter coragem de executar toda a raça mil anos atrás quando ele teve a oportunidade. A pequena Neo, a arrancar, surge na terra procurando Ichigo e pedindo socorro, pois a atual líder do Ecomundo, Alibel, a Espada 3, foi capturada por pessoas que ela desconhecia. Alibel havia se tornado líder logo após a prisão de Aizen por conta de outros arrancars que foram mortos na batalha de Ichigo com seus amigos. Então, Ichigo volta ao Ecomundo mais uma vez, agora com o intuito de salvar seus antigos inimigos e de lá travam a batalha com um general Quincy, onde eles descobrem que eles têm formas extremamente fortes. Após sua chegada no Ecomundo, os Quincy caem um peso na Soul Society, exterminando vários Shinigamis. Várias mortes começam a acontecer, diversas Reatsus começam a desaparecer. Ichigo fica em choque, pois algumas das Reatsus que enfraqueceram e desapareceram são de Byakuya, Rukya e Abarai. Ao identificar isso, rapidamente Ichigo tenta deixar a batalha do Ecomundo e ir ver se seus amigos estão bem. Porém, ao tentar escapar, Ichigo é preso em uma armadilha de Reatsus, feita pelo seu adversário Quincy. Enquanto isso, na Sereitei, as lutas continuam. Muitos capitães têm suas bancais roubadas pelos Quincy's. Quando tudo parecia não ter como piorar, aparece o mestre dos Quincy's. Yamamoto enfrenta novamente depois de mil anos. E durante um bom tempo, Yamamoto dominou a luta usando o poder da sua bancai ao máximo. A ponto de quase derrotar. Mas aí, ele descobre que essa versão com que ele está lutando é apenas um clone do mestre dos Quincy's. Assim, o verdadeiro aparece. E rouba a bancai do velho Yamamoto e o mata. Ichigo sai da armadilha de Reatsus e chega a Sousa Site. E aí, que ele vê toda a destruição causada pelo ataque dos Quincy's. O mestre dos Quincy's. Explica para Ichigo que ele de fato não venceu a armadilha de Reatsus. Mas que ela não pode segurar Quincy's por muito tempo. Ele está afirmando que Ichigo é um Quincy. Vendo que Ichigo ainda não entendeu. Ele diz que Ichigo precisa conhecer melhor sua árvore genealógica. Se referindo a mãe de Ichigo que era uma Quincy. E assim, os Quincy's vão destruindo a Sousa Site. Todos se reúnem para socorrer os feridos. Byakuya, Rukya e Abarai estão gravemente feridos. E passam por procedimentos cirúrgicos e médicos no geral. Os capitais restantes estão esperando a chegada de um grupo secreto. Denominado como a Divisão Zero. A Divisão Zero chega e leva Ichigo, Abarai, Byakuya e Rukya. E eles são levados a um local sagrado. O Castelo do Rei das Almas. Mas antes, eles passam por um processo de recuperação física com Tenjiro Kirinji. Conhecido como o Demônio das Fontes Termais. Foi ele quem ensinou o Nohana sobre as técnicas curativas e medicinais. Sua participação na Sousa Site foi na criação das fontes termais capazes de curar e restaurar a reato dos Shinigamis. Cada uma das pessoas da Divisão Zero foram partes importantes da fundação e criação das coisas básicas da Sousa Site. E eles são, de certa forma, mais importantes que os próprios capitães. E em seguida, eles vão para o Palácio de Hikifune. Ela era uma antiga capitã do 12º Esquadrão. Sua participação na Sousa Site foi na criação da Alma Modificada. Ela é responsável em cuidar do Palácio dos Porcos. Enquanto Ichigo e Abaraihenji chegam no Palácio dos Corpos, Hikifune preparou um banquete para que os dois se recuperassem das suas forças e conseguissem renovar suas reatos. Hikifune armazena uma grande quantidade de reatos em forma de calorias. E quando ela cozinha, ela muda completamente a sua aparência, perdendo um pouco da sua reato e emagrecendo no processo. Assim, ela transfere a sua própria reato para os alimentos. E ela faz um banquete farto de reatos para eles. Em seguida, eles são enviados para o Palácio do Deus da Espada. Ele é reconhecido pelo grande senso de humor e o seu jeito de ser e agir. Na verdade, ele é bem ridículo e suas palhaçadas lembram um pouco o Killer Bee de Naruto. Sua participação na Sousa Site foi a criação das Zanpakutous. Quando Ichigo e Yabarai Renji chegam ao Palácio Fênix, Oetsu os levou para conhecer o local. Porém, no meio das apresentações, uma das aprendizes levou Ichigo e Yabarai para uma sala secreta. Oetsu quebra a Zanpakutous de Ichigo dizendo que ela é uma péssima espada. E Zangetsu de Ichigo foi facilmente quebrada. Ele também zombou na Zambimaru de Renji. Logo em seguida, ele diz que vai forjar novas espadas. E para forjar as Zanpakutous novas, eles precisam sair daquela sala vivos. Existem várias Zanpakutous que vão ser seus inimigos nesse treinamento. O Nohana diz para Zaraki que ela foi a Kenpachi anterior. E os dois entram em uma batalha de vida ou morte. Na qual, o Nohana tem o intuito de despertar todo o poder de Zaraki Kenpachi. E Zaraki, que ama lutar e ter batalhas difíceis, se diverte muito. Mesmo sem querendo e sabendo que não tinha outra opção, acaba por matar sua adversária. Assim, Zaraki atinge um novo ápice de seu poder. Ele finalmente conhece o nome da sua espada. Voltando ao Palácio Fênix, após alguns dias duros de treinamento, Ichigo é reprovado e é enviado para conhecer suas origens. Pois ele não era apto a consertar sua espada sem isso. Então, finalmente, seu pai conta a verdade sobre a sua mãe. O pai de Ichigo conta que a sua mãe, Masaki, era uma Quincy, que salvou a sua vida enquanto ela enfrentava um Shinigami no processo de holoficação. Assim, Ichigo finalmente entende e conhece sua história. E volta ao Palácio Fênix para reconstruir sua Bankai. Ichigo entende que a Zangetsu que ele vê dentro de seus pensamentos é a junção do seu poder Quincy e Shinigami. E o Ichigo branco é a sua verdadeira Bankai. O Rei Quincy reuniu os Quincy para anunciar que Ishida seria o seu sucessor. A notícia não é muito bem recebida pelo esquadrão. O Rei Quincy explica a Ishida que ele é seu sucessor. Porque nove anos atrás, Ishida sobreviveu ao seu ataque. E com isso, ele alega que ele poderá superar os seus poderes. Enquanto isso, Inouisado e Urahara estão no Ecomundo treinando para a guerra. A Barai e Rukia estão com a divisão zero e também treinam. Byakuya finalmente se recupera. O Rei Quincy leva Ishida para Sereitei e a invade. E pergunta a Ishida se ele sabe o significado de Kaiser Gensang. E Ishida diz que conhece e que é uma canção do Folclore Quincy. Essa canção, que é basicamente uma lenda, diz o seguinte. O Rei Quincy que foi selado vai recuperar o seu coração dentro de 900 anos. O seu intelecto após 90 anos. Os seus poderes em nove anos. E retornará ao mundo em nove dias. E essa canção é nada mais nada menos do que o detalhamento da batalha que aconteceu entre Yamamoto e o Rei Quincy há mil anos atrás. E saiu da sua batalha praticamente sem nenhum poder. E quando os Quincy foram caçados pelos Shinigamis mil anos atrás, alguns Quincy sobreviveram e escaparam para Sereitei. E seria ali, logo, o local mais desprotegido já que os Shinigamis viviam ali. E uma vez, dentro da Sereitei, eles usaram as suas habilidades para criar uma dimensão paralela. Onde eles poderiam viver tranquilamente e esperar o retorno de seu líder. Por esse motivo, também, o exército Quincy atual é conhecido como Soldados Invisíveis. Hitsugaya e Soifon tiveram suas bancais seladas pelos Quincy. E estão lutando contra eles, mas até se viram muito bem sem as suas bancais. Mayuri recebe uma ligação de Urahara falando que ele descobriu uma fraqueza no método de como os Quincy roubam as bancais. E que é possível recuperar, assim, as bancais roubadas. Para explicar isso, temos que entender que tudo que é relacionado aos Hollows são um verdadeiro veneno para os Quincy. Então, quando os Quincy são feridos por um Hollow, eles têm grandes chances de morrer. É daí também que nasce o ódio deles pelos Hollows e a vontade desenfriada que eles têm de caçar e eliminar cada Hollow que existe. E foi por causa disso que, há muitos anos atrás, os Quincy e os Shinigamis se tornaram inimigos. Os Quincy queriam eliminar os Hollows, que são venenosos para eles, e os Shinigamis queriam apenas purificá-los. Urahara desenvolveu uma pílula que é capaz de fazer as bancais passarem por um processo de Hollowficação, mesmo que mínimo. E a bancai se torna um veneno para os Quincy. Com isso, os Shinigamis ganham uma imensa vantagem. Idigo termina seu treinamento e retorna a Sereitei. Sajin Komamura luta com um dos Quincy e consegue ter uma vantagem ao usar uma técnica secreta do seu clã. Essa técnica consiste na transmutação humana, onde ele entrega sua própria vida para ganhar um corpo imortal por um determinado período de tempo. Abara e Rukia finalmente voltam a Sereitei. Dessa vez, muito mais poderosos e com um outro nível em suas Zanpaktos, pois finalizaram seu treinamento com a Divisão Zero. Ishida descobre então a história de o Rei Quincy e ele tinha se juntado a ele exatamente para espioná-lo e tentar de alguma forma descobrir alguma coisa que pudesse ajudar. Ishida teve a sua mãe e outros Quincy eliminados diretamente. E durante esses acontecimentos, o Rei Quincy prossegue para o rei. Ele quer destruir o corpo do rei e absorvê-lo completamente. Deseja esse poder do rei das almas, porque ele quer alterar completamente as regras do mundo e a própria realidade como ela é. E a história é simplesmente uma criança que nasceu sem poder falar, ouvir, se mover ou ter qualquer tipo de reação. As pessoas descobriram que ao tocar nessa criança, eles eram completamente restaurados, tanto de doenças quanto de ferimentos. Porém, o que estava acontecendo é que compartilhava inconscientemente, esse era o seu poder original, compartilhava parte da sua alma com essas pessoas. E depois, de determinado momento dessas pessoas estarem completamente curadas, elas morriam. Isso era a alma retornando para seu corpo. Na verdade, ele compartilhava parte da alma com as suas pessoas. A parte da alma dele que curava as pessoas, absorvia todos os poderes que ainda restavam naquela pessoa e o devolviam para o seu verdadeiro dono. A alma voltava para o Rei Quincy e assim o bebê com o tempo começou a ganhar sentidos e movimentos, absorvendo a alma de centenas de pessoas. Esse fato, estranhamente bizarro, é a história do nascimento desse que seria o Rei dos Quincy, uma das criaturas mais poderosas que já existiam. Várias lutas continuam, entre elas a luta de Zaraki Kempachi contra Gremi, que possui a habilidade insana de manipular a realidade através da sua imaginação. Tudo que ele pode imaginar, ele pode criar, o tornando assim um adversário completamente insano. Kempachi, mais uma vez, está extremamente animado com essa batalha impossível. Pós tentar destruir toda a Soul Society usando um meteoro imaginário, Zaraki corta ele em pedaços, mostrando a sua Shikai. E por mais que ele imaginasse coisas grandes, ele não conseguiu imaginar algo mais poderoso do que Zaraki Kempachi. E assim, ele acaba perdendo para o Shigami insano. O Rei Quincy dá início ao ritual para realizar a junção de todos os Quincy, fortalecendo ele ainda mais. Urahara providencia uma forma de levar Itigo, Inoue e Sado para o palácio. O Rei Quincy segue passando pelo Palácio do Rei das Almas e por todos os capitães da Divisão Zero. Assim, toda a Divisão Zero é derrotada e continua o caminho até o Rei das Almas. Itigo chega ao palácio. Itibi pede para Itigo que pare, pois toda a Divisão Zero foi derrotada e todos só podem contar com Itigo. O Rei Quincy chega finalmente ao castelo do Rei das Almas e crava sua espada no corpo selado do Rei das Almas. Urahara reúne todos os capitães com o intuito de levar todos eles para o palácio do Rei das Almas. Itigo e seus amigos chegam e veem que o Rei das Almas está com a espada cravada. O corpo do Rei das Almas é o que sustenta e mantém o equilíbrio e a estrutura entre a Soul Society, o Ecomundo e o Mundo Real. O Rei Quincy comemora a morte do Rei das Almas, enquanto isso Urahara está ainda a caminho com os capitães para o palácio. Todos eles sentem a ausência do Rei das Almas, então o Kitaki diz que vai substituir o Rei das Almas. Enquanto isso, o capitão das 13 Divisões vai até Aizen para libertá-lo. O corpo do Rei das Almas está regenerado. Enquanto isso, o Rei Quincy tenta destruir o braço do Rei das Almas. A luta entre Quincy e Shinigamis continua acontecendo. Se aproxima do braço do Rei das Almas e consome o seu poder, mas não dá conta de consumi-lo por completo. Aizen surge e os Shinigamis estão revoltados com a presença de Aizen ali. Nosso atual comandante dá uma aula de como deve se deixar o orgulho às diferenças de lado e unir-se para um bem maior. Salvar a Soul Society, o mundo humano e até mesmo o Ecomundo. Isso encerra a briga. Próximo ao palácio, ainda temos Ichigo e seus amigos se recuperando da luta que tiveram. Nesse exato momento, enquanto todos pensavam em como chegar ao palácio novamente, Yuroichi diz que eles não devem se preocupar. E de repente, um portal se abre do Ecomundo e vemos Green Joe e Mel do lado de Ichigo para lutar. Enquanto todos eles chegam ao palácio do Rei das Almas, eles entendem que a missão é derrotar o Rei Quincy e colocar um novo Rei das Almas no lugar. O inimigo percebe que eles estão no palácio e logo se prepara para lutar com eles. Ishida explica seu real plano. Desde o início, era destruir o mundo dos Quincy e toda a ambição. Ichigo finalmente chega e eles começam uma luta corpo a corpo, onde o Rei Quincy faz chacota de Masaki, a mãe de Ichigo, deixando ele extremamente furioso e forçando a chegar no seu limite. E Noi segue curando e rejeitando cada golpe que Ichigo leva. E ao forçar o seu lado Quincy, ele funde os seus poderes com Quincy, Shinigami e Hollow. Ichigo agora tem uma nova forma. Assim, ele tem uma nova transformação completamente diferente e pede para que Noi se afaste. E ele parte para cima atacando com tudo. O novo Rei das Almas então percebe que Ichigo ficou extremamente poderoso e que não pode dar brechas. E que Ichigo, por conta da sua genética, atingiu uma forma única, combinando todos os seus poderes. Ichigo libera sua Bankai, mas a quebra e deixa Ichigo no chão. Então, o Rei dos Quincy explica que o seu poder, The All Mine, não serve para ver o futuro, e sim para modificá-lo. A diferença do poder entre eles fica ainda maior. Assim, humilhando Ichigo, faz com que ele perca parte das suas esperanças. O Rei Quincy, depois de lutar muito, consegue atingir o seu objetivo e pega todo o poder de Ichigo. Aos poucos, o próprio Ichigo sente que seus poderes estão sendo roubados. A Barai e Rukia chegam a Kurosaki, mas já é tarde demais. Todos estão sem saber o que fazer. E Noi não consegue usar suas habilidades para restaurar a Zangetsu, que foi quebrada. Então, acontece uma grande surpresa. Ichigo é atravessado por uma espada. Era o próprio poder do Buki de Endi de Tsukushima. Com a habilidade de inserir um novo passado nas memórias de Ichigo, o Buki de Endi fez frente ao poder de Ivar, de alterar o futuro. E assim, Inui conseguiu rejeitar a quebra da Zanpakutou de Ichigo, trazendo ela de volta. O Rei Quincy vai até o encontro de Aizen, que ainda está selado e o liberta. Aizen agradeceu e logo se virou contra ele. Aizen trava em uma ilusão, onde ele acha que está prestes a massacrar Ichigo. Mas Aizen está, na verdade, abrindo um caminho para que Ichigo chegue e atravesse sua Zanpakutou. Ele consegue sair da ilusão e Ishida atira uma flecha especial que ele tinha recebido e assim consegue interromper todos os poderes. Ichigo tem apenas alguns segundos para atacar novamente. E assim, Ichigo acertou com seu Getsuga, Tenshou e finalmente exterminou o Rei dos Quincy. Essa foi a batalha mais dura e mais complexa já travada em toda a história. Se você gostou de ver esse vídeo que conta a história completa do final de Bleach, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Não deixe de comentar aqui que eu vou ler todos os comentários falando o que você achou do final de Bleach. Poderia ter sido melhor? Foi excelente? Foi perfeito? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou deixar passando na tela um outro vídeo com várias curiosidades de Bleach. Dá uma olhada lá. Eu garanto que vale muito a pena. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.